Oi, pessoal que acompanha aí a livraria Martins Fontes, é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Meu nome é Fabiane Guimarães, eu sou autora do livro Apague a Luz Se For Chorar, que acabou de ser lançado pela editora Alfaguara. Esse aqui é o meu livro de estreia e ele é um suspense com pitadas de drama, como vocês podem perceber pelo título. Eu queria falar um pouco da história desse livro pra vocês. Você tem basicamente dois personagens que são intercalados ao longo do livro, ao longo dos capítulos. A protagonista que eu considero que seja a protagonista é a Cecília. Ela é uma mulher dos seus trinta e poucos anos, que acabou de perder o pai e a mãe, os dois ao mesmo tempo. E quando ela volta pra cidadezinha de Goiás, onde eles estavam vivendo, ela começa a achar que tem alguma coisa muito estranha ali. Ela começa a receber algumas informações desencontradas e passa a ter ser a teoria meio maluca de que talvez eles foram assassinados. Enfim, ela acredita muito nisso e vai se lançar numa investigação pra poder saber o que realmente aconteceu com os pais dela. Provavelmente é isso que você tem a história do veterinário João. Ele tem basicamente quase a mesma idade que a Cecília e ele é pai de menino com paralisia cerebral. Enquanto vida com essa paternidade aí, que ele não esperava, ele faz de tudo pra custear um tratamento experimental que ele acha que vai dar mais qualidade de vida pro filho dele. Só que esse tratamento fica na China, é oferecido só na China e é muito caro. Então ele vai fazer de tudo pra poder custear essa viagem aí. E enfim, a gente acompanha aí as peripécias dele, que também não deixa de ser uma jornada de autoconhecimento. Essas duas histórias, elas se encontram em um determinado momento. Eu não posso dizer como é sem dar spoiler, mas eu juro que é bem surpreendente. Enfim, esse é um livro que ao mesmo tempo que ele te prende, ele tem um ar de mistério, de trigger, ele também é um livro bastante sensível, bastante afetuoso. E eu espero muito que os leitores conheçam, que veiam e que recomendem. Obrigada!